E aí pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo está tudo bem, mas hoje eu quero mais do que nunca pedir que deixe o like, deixe o seu joinha e se inscreva no canal. Se você não for inscrito, compartilhe e não deixe de ativar o sininho. Então pessoal, eu estou aqui em nome do povo, em nome dos inscritos do canal Reforma Aqui, em nome dos inscritos do canal Sertão Brasil, em nome dos inscritos de Marlene Fernandes, porque é isso mesmo pessoal, eu vim aqui em nome desse povo agradecer ao canal Sertão Brasil, Anderson Lima e Jamilson, que estão muito atentos àquilo que tem sido falado nos canais. Então eles têm visto os seus comentários e no entanto eu vim aqui para dizer para vocês que nós temos muito que agradecer a eles, porque foram lá dar o feedback daquilo que foi falado sobre a cortina de Damiana e o fogão. Então ele não só falou como ele mostrou que o fogão não está instalado ainda, quem vai usar é a filha de dona Damiana, a cortina também, eles já estão atentos a esse problema da cortina. O fogão vai ser puxado mais para perto da pia, não tem nada certo ainda, a botija vai ficar debaixo da pia. Ainda existe um processo para ser realizado em relação a esse problema da cozinha da dona Damiana. Como uma escrita hoje disse o seguinte, que é para falar para o Anderson sobre a posição da mesa, da cozinha, para aparecer lá que é a sala conjugada com cozinha, para tirar a mesa do lugar. Então isso aí, eu tenho certeza que ele já deve ter visto esse detalhe, que daqui a pouco ele vai passar para a dona Damiana, porque a dona Damiana não entende muito dessas coisas, né? Como diz o Kleber, tem coisa, o Klebson, tem coisas que ele deixa por conta de dona Damiana, porque é o gosto dela, né? Mas acontece o seguinte, que quando chegar a filha, a filha já entende melhor das coisas e com certeza ela vai fazer as coisas acontecerem de forma diferente. Então pessoal, eu só quero mesmo agradecer, né? A esses guerreiros que estão atentos a tudo aquilo que é falado nos comentários e também, né? Agradecer já, porque nós pudemos ver a colocação da porteira, né? Que a porteira também já foi colocada. Então assim, a gente está percebendo que o trabalho está concluído, se você não viu, passe por lá, que você vai ver também que a casa de dona Damiana, né gente? Onde ela morou tanto tempo, já foi derrubada, que agora eles estão limpando ali aquele local, né? Para ficar tudo bonito, para ficar somente a mansão. Certamente daqui a pouco aquele vai estar assim lindo, maravilhoso, porque eu tenho certeza que essa equipe não vai deixar a dona Damiana sozinha na administração daquele local ali da construção da casa. Para ficar mais bonito ainda, eu creio que alguma coisa ainda vai acontecer ali naquele lugar. Então pessoal, é o meu comentário de hoje, espero que vocês tenham gostado. E no mais, beijãozão para todos vocês, fiquem com Deus e fiquem na paz. Até!